Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, vamos responder agora a prova de 2017, segundo exame de qualificação, questão 42. Nessa questão, observe que ele fala sobre dois grupos de animais, as esponjas e os mexilhões. Ambos são aquáticos e ele fala que eles servem como bioindicadores. O que são bioindicadores? São seres que têm um aumento da sua população ocorrendo por algum impacto ambiental, por algum evento. Como assim, Bilbil, por exemplo, na questão fala sobre a poluição. Então, aqueles indivíduos que normalmente são favorecidos ou têm sua população aumentada por conta de agentes poluentes, são considerados bioindicadores de que aquele local está sendo poluído. Foi ou não foi? Tranquilo isso? Deu para entender? Mas, Bilbil, por que no caso da questão aí fala sobre mexilhão e sobre as esponjas? Por serem aquáticos e o hábito deles ser de filtrar o ambiente, ou filtrar a água, que é o ambiente onde eles vivem, para retirar os seus recursos, Então, nesta situação, quanto maior poluição tiver, maior quantidade de matéria orgânica e, consequentemente, eles conseguem obter mais recursos. Sendo assim, eles serão favorecidos quanto ao aumento da sua população. Beleza isso? Dessa forma, a gente usa ele como bioindicador. Beleza, galera? Se liga aqui, porque o Bilbil sabe!